Muito obrigada por você estar vindo aqui fazendo esse trabalho com as acolhidas, com as crianças. Obrigada. Ele está aqui essa manhã, ele está aqui, esse é o coração de vocês, porque ele é Deus. O outro eu consigo só aqui virar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é a bem, e nunca é interessei. O pecado não consegue escolher, a marca de Jesus que existe em você. O que você fez eu deixo de fazer, não mudou em isso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o povo sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não lutou, que já é o bastante, Deus reconheceu seu valor.